É, rapaziadinha, é, você estava falando que campeonato paranaense não era temporada, você estava falando isso, você estava falando aquilo, chegou o momento, chegou o momento de começar a temporada de beijo, porque eu acho que quando começa o mata-mata, é algo mais espaçado, não dá essa sensação, mas agora, irmão, campeonato brasileiro, quarta-domingo, quarta-domingo, vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, ó, o porra da areia vai começar a cantar agora, quem estava pedindo temporada de verdade, agora tem que segurar essa bronca, tá, agora tem que segurar essa bronca, que às vezes o Atlético vai segurar essa bronca, mas falando sério, hoje seis e meio, o Atlético entra em campo no seu primeiro jogo no campeonato brasileiro, no seu primeiro jogo na Arena da Baixada, a gente sabe que a Arena da Baixada é um estádio que potencializa muito o Atlético, o Fator Casa, historicamente, sempre contou muito positivamente para o Atlético, então, que hoje seja mais um jogo que a gente veja a Arena da Baixada, mesmo sabendo que não vai ter um grande público contando a favor, o Atlético se sente muito bem jogando lá, um jogo contra um dos piores times do campeonato, a gente teve essa sorte, né, mesmo num momento de instabilidade, a gente tá pegando um Goiás, a gente não tá pegando um Palmeiras, e todo o respeito ao Goiás, que tem bons jogadores, vem de uma última boa edição de campeonato brasileiro, onde todo mundo cravava que seria rebaixado, o Goiás foi lá, se bancou na Série A, teve o artilheiro do campeonato, o Pedro Raul, né, e eu já vou dar minha dica na KTO logo, usem o código 3 pontos para ganhar 20% de bônus na KTO, não perde essa oportunidade não, mas, já que a gente falou de Goiás, artilheiro do campeonato, eu vou cravar aqui, ambas equipes marcam? Sim! Eu acho que ambas equipes vão marcar, o Atlético não tá jogando com o time completo, provavelmente sem Eric, com certeza sem Fernandinho, se perde muito ali, e eu acho que o Atlético vai marcar gols, então eu acho que essa odd 2.05 vai acontecer, o Atlético vem até bem com sua defesa, mas acho que vai tomar gol, e agora a gente vai poder desmembrar esse Atlético Paranaense em várias questões que eu trouxe aqui pra gente debater o time que vai entrar em campo, enfim. Eu começo com o debate na lateral direita, tá, algo que a gente já vem falando há um tempo, Kelvin vem numa queda, né, cara? Assim, o Kelvin, ele faz um 2022 muito bom, de um nível muito alto, sendo, assim, um dos melhores laterais do futebol brasileiro, só que essa temporada de altos e baixos, já teve momentos bem legais, mas já teve momentos de oscilação, aí fica aquela questão, né, vários jogadores vão ser poupados, será que também não é o caso de poupar o Kelvin? Será que o Kelvin também não está precisando ser poupado? Eu acho que é um ponto a se levar em consideração, o Madison é um cara de muita força física, não gosto tanto tecnicamente do Madison, mas nessa questão da força física, ele realmente sobressai num time do Goiás que vai buscar a todo momento transição, seja com o Alisson, seja com o Vinícius, seja quem jogar pelo lado ali, o Tiguinho por dentro é muito forte nesse sentido também, então acho que pode ter algum sentido ali usar o Madison, se o Kelvin jogar, torcer pra ele melhorar o nível dele, porque a gente precisa bastante desse Kelvin, né, esse Kelvin é uma força no apoio muito constante, e defensivamente também, repito, vem de uma temporada onde ele faz jogos muito seguros, então essa questão na lateral de esquerda pra mim é uma dúvida. E na zaga, a gente deve ter o Thiago, né, na zaga a gente deve ter o Thiago Heleno, suspenso na Libertadores, foi expulso no primeiro jogo, quem vai ser o copiário do Thiago? Zé? Pedro Henrique? A gente tem que pensar na nossa zaga contra o Galo, por exemplo, pra dar ritmo ao Pedro Henrique, acho que faz sentido, assim, escalar Zé e Pedro Henrique não é um problema de intrusamento, não é um problema de liderança, é um problema das falhas constantes do Pedro Henrique, mas tirando isso, eu acho que faz muito sentido também uma zaga com Pedro Henrique e Zé e Valdo, vamos ver como Pedro Henrique se apresenta, né, porque ficou um tempinho de baia ali, ficou um tempinho de molho depois da final da Libertadores, então pode ser interessante pro Pedro Henrique voltar a atuar, voltar a ser utilizado por essa comissão técnica nesse sentido aqui. Acho que o Pedro, nesse aspecto, é um cara que tem tudo pra se sobressair e voltar a dar respostas, né, não sei se eu acredito numa volta por cima do Pedro Henrique com a camisa do Atlético, mas a gente torce pra que aconteça. Fernandinho não relacionado, a gente tem a dúvida em relação ao Henrique, que já ficou recentemente de fora de um jogo ali, por causa da expulsão no primeiro jogo do Campeonato Paraná, isso é atraso que ele parou de ser expulso, né, muita gente sendo expulso, então não sei se o Henrique vai ser poupado, mas é uma posição que tem muita gente querendo jogar. Christian, a gente vai falar do Christian, acho que o Christian até atuaria um pouco mais à frente, Alex, Hugo, Cittadini, Brian, então acho que é um bom momento pra você fazer algumas mudanças ali no seu time e pensar, por exemplo, em Hugo Moura e Alex Santana, acho que é uma dupla que pode se potencializar ali. Os dois vêm em momentos de crescimento, assim, na temporada. Dá pra dizer que os dois já tiveram momentos piores na temporada, Hugo Moura e Alex Santana, então, assim, talvez faça sentido você ter Fernandinho e Eric, que são uma dupla fundamental pra essa equipe, muito mais preparados no jogo contra o Atlético Mineiro, porque esse jogo ele vai estar naturalmente vinculado ao Atlético Mineiro. A vitória traz confiança pro jogo contra o Galo, o time poupa pensando no jogo contra o Galo, é o jogo contra o Galo mais importante da semana, mas também passa muito por uma boa vitória contra o Goiás, que a gente consiga se impor, que a gente consiga ter uma boa atuação e limpo de pressão, né, a torcida, ela também, certamente, vai cobrar muito o time do Atlético pra que volte a jogar bem, volte a desempenhar um bom futebol. E o meu sentimento em relação ali à volância é que esse time, ele depende muito da volância, né, então ter um Fernandinho e um Eric bem contra o Galo seria interessante. Pensando nas opções, acho que iria o Hugo Moura e Alex. Cristian de meia, acho que pode ser interessante, um Cristian de meia direita entrando na área, finalizando, associando bastante ali com o Vitor Bueno, acho que pode ser interessante, vou deixar isso claro pra vocês, acho que pode ser interessante, o Cristian tem bastante entrada na área, boa finalização. Eu pensaria até no time titular definitivo, um Cristian ali como esse meio pelo lado direito. Você vai ter o Vitor Bueno, né, sendo o principal cara da armação do Atlético, espero que o Paulo Turra não invente de não botar o Vitor Bueno, cara, dá chance pro maluco, ainda mais que agora você não deve ter o Teranjo, bota o cara centralizado, distribuindo o jogo, ali, se aproximando do atacante, ele vai bem, velho, ele não tem recomposição, mas quando ele é essa peça principal protegida ali, ele vai bem. Confia em mim, professor, confia em mim, Vitor Bueno vai dar uma boa resposta, é um cara que tem boa batida, articula bem, jogou muito bem contra o Goiás na temporada passada, junto com o Teranjo, por isso que eu vejo, cara, dá pra você manter a estrutura de dois meias, não precisa ser Teranjo e Vitor Bueno, pode ser Cristian e Vitor Bueno vai dar certo, velho. Acredita, Paulo Turra, é um cara que vai agregar o seu jogo, finalização de média longa distância, bola parada, Vitor Bueno tem muita coisa legal, muita coisa legal pra agregar esse jogo do Atlético. Teranjo e Coelho e Canóbio de fora, então a gente vai ver esses três jogadores, dois estão extremamente desgastados com a torcida do Atlético, não serão opções, e a gente vai ter algumas surpresas, né? Thiago Andrade, Reinaldo e Danielzinho relacionados. Cara, eu particularmente vou bater nessa tecla, respeito todo mundo, não precisa me xingar, não precisa se desinscrever do canal, eu gosto muito do Reinaldo, velho. Eu acho que o Reinaldo, ele tem um talento ali, também gosto do Danielzinho, eu também tenho esperança no Thiago Andrade, mas o Reinaldo é pessoal ali. Eu acho que o Reinaldo, ele tem tudo pra contribuir a longo prazo pro Atlético, altura, habilidade em posição física, explosão, gosto demais, cara. Então, assim, além do Thiago Andrade, que óbvio, eu acho que traz mais expectativa, o Thiago é um reforço, é um cara que chega pra uma posição carente, é um cara que chega pra uma posição onde a gente precisa realmente de jogadores que cheguem e já deem uma resposta de imediato, mas eu acredito muito no Reinaldo, velho, eu acredito muito no Reinaldo. Acho que ele circula muito bem entre o cara do drible, entre o cara da Constituição. Espero que deem respostas, a gente tá precisando consideravelmente de pontas. Pablo e Vitor Roque na frente, que é a disputa de sempre, né? Eu acho que não tem nada a ver, um que jogar hoje não vai jogar na terça-feira, acho que não tem nada a ver. Num jogo como esse, que a gente já não vai ter Terence, que a gente não vai ter Fernandinho, que a gente não vai ter a maioria das referências, inclusive, eu iria de Vitor Roque, tá? Apesar de achar que o Pablo também é uma boa opção. Quem sabe os dois, né? Quem sabe os dois, se o Atlético quiser usar o do meio pra frente, por que não tentar algo diferente, Paulo Turra? Olha um convite que eu vou te fazer agora. Tentar algo mais ofensivo. Tenta aqui, ó. Bota o Gumoura de primeiro volante pra dar mais aquela segurança, beleza. O Gumoura, a gente chegou aqui, camisa 5, mordedor, pau. Bota o Christian de segundo. Bota o Vitor Bueno. Aí pode botar o Bigode, que você gosta, de ponta esquerda. Bota o Pablo. E bota o Roque. Tentar algo diferente, pô. Uma loucurinha. Tá na hora de inventar um pouco também. Tá sempre indo na mesma coisa. Porra, vai que o Bigode joga pra caralho, bota o Bigode com outro galo, tá acostumado de enfrentar o galo pelo cruzeiro. Ou vai que o Vitor Roque e o Pablo juntos acabem dando certo. Eu quero ver o Christian de meia, tá? Eu vou admitir isso pra vocês. Eu quero pra caralho ver o Christian de meia. Mas eu quero pra caralho ver o Christian de meia. Eu não vou negar, não. Mas, enfim. São esses pontos que eu trouxe sobre o jogo. Primeira oportunidade de conquistar os 3 pontos. E 3 pontos são sempre fundamentais pra temporada. Ansioso pra ver o Vitor Bueno. Ansioso pra ver o Christian. Reinaldo, Danielzinho ou Thiago Andrade. Pode ser também um fator interessante pro jogo. Mas, mais do que isso, eu quero ver gol e o Atlético ganhando o jogo. Tô com saudade já de uma vitória, irmão. Tô com saudade já de uma vitória. Desde o jogo contra o Cascavião, primeira final. Que a gente não vê uma vitória do Atlético. Tá na hora, rapaziada. Tá na hora de voltar a ganhar. Pelo amor de Deus, hein. Daqui a pouco tem live do jogo. Se atente. Tá na hora, rapaziada.